Aprontar? Aprontar. Nós devíamos aprontar de tomar uma surra de apanhar dos pares. Eu aprontava. Eu aprontava. Eu também. Eu também o quê? Surra de cinto, surra de vara de goiaba. Você apanhou? Que colorido. Chinello de fio. De fio. De ripa de caixote. Caralho. Puta merda, aquilo foi muito colorido. Puta caralho. Caralho, Carla. Ripa de caixote. Ripa de caixote. Caralho, a paixa de maçã. Pô, caralho. Sério? Eu era muito agressivo. Mas o que você fazia? É, porque eu era muito... Eu pedia dinheiro aos outros na rua. Eu fazia muita ruaça. Muita ruaça. Eu era muito levado, mas hoje eu tô... Você era um filho da mãe mesmo. É, com certeza. E principalmente carioca. Nos tempos de infância que eu mais gostava, desenhar ônibus do Rio de Janeiro... Você faz até hoje ônibus. Faço ônibus papelão. Pegou água pra você. Fala obrigado. Obrigado, Andréia. Obrigado, Andréia. Confuso pegou pra você. Obrigado, Confuso. Boa, Charles. Então, eu olhava os ônibus... Bota água mais pra cá, Charles, pra você não... Com a porta da mão aqui, ó. Bota aqui. Eu olhava os... Eu vendo os ônibus passando. Tá. De carro, na Dutra, na Avenida Brasil. Quando eu saia de casa junto com o meu pai, com a minha mãe, num passeio familiar, desenho ônibus do Rio de Janeiro. Eu desenho... Não, eu adorava passeios turísticos, excursões. Certo. Porque na época era farofeiro, não era isso. Era farofeiro? Não, porque levava comida. Fazia farofa na praia. Isso. Fazia comida, churrasco. Sim, sim. Roda de samba e outros. Esse é o nosso canal. Sim. Até aqui. O que é isso?